MÚSICA 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 Fala galerinha abençoada, a gente está aqui para mais um vídeo pessoal, mais uma vez nessa baia aqui que vocês já estão cansados de ver, pessoal Recapitulando, essa aqui é a nossa galinha Bacurau, que é a mãe de todos esses franguinhos aqui Aquele ali é o nosso galo sedoso, que a princípio é pai desse daqui, com ela aqui né E os outros dois são filhos de azeitona, o galo pescoço pelado aqui E pessoal, eu tinha fadas loucas nascendo que aquele ali era menino e essas duas aqui são meninas Mas vocês já falam para mim que o pescoço pelado ali é macho, então é macho E eu olhando esses daqui esses dias, eu reparei as penas que estão nascendo Coloração vermelha, pessoal Se eu não me engano, só quem nasce pena vermelha assim costuma ser os galos, pessoal Então eu já estou na dúvida agora se é menino ou se é menino essa daí, pessoal Digam aí, vocês ajudaram com aquele ali e com essa aqui Menino ou menina? Ó, rostinho de pertinho E aquele ali que era para ser menino, que está ali perto do pai O pai sedoso está ali, ó Cadê? Vira para cá Aquela ali está com cara de menina agora, pessoal, olha lá O que vocês acham? Já está grandona Digam aí, o que vocês acham? Deixa eu andar mais aqui Ó, muito bonita ela, ou ele, não sei ainda Eu achava que era macho por causa dessas penas no rabo, mas eu estou na dúvida agora Ela tem um frisado muito bonito, ó, parece um da mãe Olha lá Pessoal, estou aqui com o nosso bebê aqui, Batrotodes, ó Nosso bonitão Ele até se arrumou para gravar, limpou as penas quase tudo Ó O nosso bebê que vocês viram crescendo Está pedindo comida Já comeu quase um quilo de milho e está pedindo mais agora Um quilo de milho e ração de postura Pensa num pato que gosta de ração de postura, pessoal É o nosso Batrotodes Já está enorme Muito grande ele, ó, pessoal Pensar que ele era um patinho pequenininho que apareceu chorando aqui no campo Esse já Batrotode é um de doido Bateu com a porta, bateu de bico na porta da casinha dele Quebrou um pedacinho do bico, mas já recuperou Ó, está ainda a marquinha ali, mas com o que estava antes Está muito, muito melhor Nosso patinho do olho azul Olha para cá, Batrotodes Se esconde não Ele é tímido, pessoal Quem der a força Quatro atrotodes Pessoal, olha que bonito, pessoal Mais uma estapele a minha floril Dessa vez é a minha gigante, da flor amarela Olha aqui Uma das mais ferrorentas, pessoal, até agora Ó, tentei medir, pessoal, mas é muito grande Onde a régua de 30cm não foi o suficiente Eu tentei medir de uma ponta da flor a outra E a iluminação também está atrapalhando de eu gravar, pessoal Não está tão bonita como pessoalmente, ela é Deu muita mosquinha, pessoal A maioria são essas pequenininhas que aparecem Essas coisinhas brancas são coisas aí que as moscas botaram, pessoal É, mas Antes não tinha, porque abriu ontem a flor Demorou bastante Eu botei ela nesse lugar aqui para facilitar gravar, mas mesmo assim Mas não ficou legal Mas eu não podia deixar de compartilhar com vocês, pessoal Ela tem tendência, conforme for abrindo ela e virando para trás as pétalas Então ela dificulta um pouco de mostrar o tamanho dela, pessoal Mas é enorme Muito grande, ó Tem ela há um tempão Ela está nessa coia 13 aqui Vamos fazer um pequeno E ela ficou pendente aqui Ela não estava com essa ache pendente assim para baixo Essa daqui onde saiu a flor Acho que o peso da flor puxou ela para baixo Porque ela não estava assim antes, ó Não podia deixar de compartilhar com vocês essa beleza, pessoal Aproveitar e mostrar aqui do lado para vocês, pessoal Esses dois cachinhos de flor de cera A roia carnosa, ó Deu dois cachinhos de flor São dois pés diferentes Dois deram flor, ó Muito bonitinho Não queria deixar de mostrar para vocês, pessoal Para quem estava com saudade, pessoal Aqui estão os nossos jabutins adultos Tugona, Tugão e Tuguinho Ó Para quem estava com saudade Já fugiram umas 50 vezes, pessoal Mas agora Eles dão umas marteladas ali na porta Não fogem mais Estão comendo um pouquinho agora Umas bananinhas mais velhinhas que tinha aqui Demos para eles comerem Tugona Não tem mais botado O último ovo que ela botou esses dias Esses dias não Tem alguns meses Ela Entrou dentro de um balde Que estava aqui dentro Alguém esqueceu um balde aqui Entrou dentro do balde E botou o ovo para fora do balde Não sei se ela pensou que o balde era um buraco Ou alguma coisa assim E foi o último que a gente viu ela botar Só se ela tiver enterrado algum A gente não viu Ó Tugão Tugona Tugão Tugona Eles se amarram nessa florzinha Pessoal Infelizmente a nossa patinha chocolate Pessoal Que ficava com o Batrotodes Ela morreu pessoal Do nada assim Estava bem E a gente encontrou ela morta Dentro do viveiro deles pessoal A gente não sabe o que aconteceu Mas por enquanto então O Batrotodes está viúvo pessoal As estapelas estão dando show por aqui pessoal Ó Essa aqui é a estapele A grande de flora pessoal Também Cheiona de flores ó Mais duas flores hoje Gigante já deu É Grande de flora É Enchins angolensis E Lendertise Está todo mundo Marcando presença nas estapele A estapele variegata também já deu Para florear agora Eu acho que só falta a nossa híbrida Que ainda não floriu De resto Não tem mais nada Nossos telocactos Os frutos aparentemente estão maduros Já posso colher Mas não podia deixar eu mostrar para vocês Pôr eles aí juntos Mas vocês podem ver que aquele Está bem mais maduro do que esses ó Eles estão com gosto de parte meio branca Mas foram mordidos desde leis Uma noite Não sei como que não comeu o fruto todo Mas ficaram assim ó Pessoal nós encontramos esses quatro ovinhos de pato Dentro da Do viveiro dos patos Então Nós botando aqui Nossa jovem setenta Para chocar Vamos ver se a gente bota mais alguma coisa aqui para chocar Minha vó deve mandar algum ovo para eu botar aqui junto Para não ficar só os quatro ovos aqui dentro da chocadeira Ó Quatro levinos Aqui pessoal Nossos levinos que nascem na caixa d'água grande A gente passa para cá Aqui tem Gupi 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 Endler Platica Esse laranjinha Só tem um filote Tem Molinésia Que são esses da cabeça branquinha São... Amanhã uma Molinésia tigre O pai é uma Molinésia prata E tem Molinésia negra também aí ó E Guaru Que são as poecilhas vivíparas Olha que bonitinhos pessoal E comem Comem bastante os meus levinos Bom pessoal Por hoje é só Fiquem com Deus E até o próximo vídeo